Muito bem, então agora oficialmente estamos começando a sessão número um, que é a sessão de apresentação desse método tão transformador, onde nós já transformamos literalmente a vida de dez turmas aqui. São centenas de pessoas que já passaram pelo método Gera Vida, onde a minha promessa pra você é te ajudar a transformar em trinta dias cinco anos da sua vida. É acelerar o processo. E por quê? Porque você vai sair daqui com o seu propósito de vida nas mãos. No final, na última sessão da mentoria Gera Vida, do método Gera Vida, você não só vai estar sabendo qual é o seu propósito de vida, o que você veio fazer aqui na Terra realmente, qual é a sua visão, missão, os seus valores, quais são os seus princípios, mas você também vai estar pronta, vai estar pronto pra colocar em prática esse propósito. Não só entender, ah, eu vim pra pra essa terra aqui fazer isso. Não, eu vim pra fazer isso e o como também, o plano de ação. Então, essa é a minha menina dos olhos pra você que veio aqui como convidada, como convidado. Eu sou a Suelen Canin, mais conhecida como Lóris, e eu sou a sua mentora hoje e espero que se você ficar conectada, conectado com esse propósito, com esse conteúdo que você venha fazer parte da turma 11. E pra você que já está inscrita no método Gera Vida, na mentoria Gera Vida, então, ó, palmas pra você, porque você já se priorizou, ok? Então, já que tá todo mundo me ouvindo bem, já que tá todo mundo me enxergando bem, pra você que tá na gravação, coloca aqui nos comentários se você tá me ouvindo e tá me vendo bem também. Já já eu vou dar uma olhadinha no chat. Vamos falar, então, o que que é esse método Gera Vida na prática. Logo depois que a gente tiver esse primeiro encontro aqui, eu vou abrir o nosso grupo secreto de WhatsApp, e aí lá vocês vão se apresentar, vocês vão começar a trocar figurinhas, vocês vão começar a colocar quais são as suas expectativas dentro dessas cinco semanas que nós vamos ter juntos, mais de trinta dias, na verdade, e eu já vou passar pra vocês os direcionamentos a partir de hoje. A gente já tem livro pra lermos juntos, já tem um grupo que tá sendo formado lá no canal do Telegram, e a gente vai passar depois dentro do nosso grupo VIP de WhatsApp, e já tem aí material pra vocês também assistirem, ok? Então eu tô muito grata, muito feliz, eu tava esperando assim, ó, contando os dias numa ansiedade boa, porque realmente a Gera Vida é a minha menina dos olhos. Eu, fica muito claro, né, dentro do meu trabalho que essa é a mentoria que eu mais tomo cuidado, apesar de ser a primeira, né, uma das primeiras. Então a gente tem a mentoria de emagrecimento, talvez muitos de vocês que estão assistindo aqui, tanto no ao vivo quanto na gravação, me conhecem através do meu processo de emagrecimento, através das minhas histórias e histórias dos meus mais de 10 mil alunos que já passaram por processo de emagrecimento definitivo, mas essa mentoria aqui, o método Gera Vida, ele veio direto da fonte. Toda a trajetória dele, todas as técnicas e ferramentas que nós vamos aplicar, que nós vamos aprender juntos aqui, porque eu sempre aprendo junto com vocês, é algo assim, celestial, no mínimo celestial. Então quando eu percebo que tinha uma aluna ou um aluno que no começo, no primeiro dia, tava perdido, não fazia ideia do que que tinha, sabe, do que que tinha pra fazer aqui na Terra, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, e sai levantando outras vidas, isso me enche de gratidão e de puro amor. Então, gratidão profunda a todos vocês que estão assistindo no ao vivo ou na gravação. Sabrina já me mandou mensagem aqui que ela tá na mentoria falando que hoje é aniversário da filha dela, algumas outras alunas não puderam vir pro ao vivo, então vocês que estão assistindo na gravação, meu amor e minha gratidão, ok? Então, respira fundo, nós vamos fazer agora uma introdução na prática pra vocês sentirem, sentirem mesmo, o que que é gerar vida através desse questionamento aqui, ó. Então, a pergunta inicial que eu faço pra você, hoje que é apenas a apresentação da Gerar Vida, e aí a partir das próximas semanas que nós vamos ter efetivamente as aulas, mas eu quero que você escreva no seu caderno, pra você que ainda não está inscrito ou inscrita na Gerar Vida, a gente tem um caderno de anotações, um caderno das conquistas, onde em cada uma das sessões nós vamos fazer as anotações e a anotação dos nossos ganhos, dos nossos aprendizados. Então, pra você que tá aqui e de repente não separou um caderno, pega um papel, uma caneta ou o seu bloco de notas do seu celular e aí você faz essa pergunta pra você. Aonde você merece aprender a Gerar Vida, fecha os teus olhos por um instante. Fecha aí os teus olhos. Começa a sentir a sua vida hoje. Começa a olhar pra tua vida pessoal. Em primeiro lugar, o relacionamento que você tem com você mesma, o relacionamento que você tem com as pessoas da sua casa. Se você mora sozinho, sozinha, quais são as pessoas que você se relaciona no seu dia? Será que é necessário gerar vida em algum desses relacionamentos? Será que é necessário gerar vida no relacionamento de você com você mesmo? Talvez você não consiga nem se relacionar com amor, com acolhimento. Será que você precisa gerar vida nas suas finanças? Na sua vida financeira? Será que você precisa gerar vida na sua profissão? Será que você precisa gerar vida na sua saúde? Será que você precisa gerar vida na sua conexão espiritual? Será que você precisa gerar vida nas suas amizades? Talvez você esteja andando muito sozinha, sozinha. Então, Então, agora, abra os olhos E eu vou dar Dois minutinhos, vou colocar uma música aqui Vou te dar dois minutinhos Para você anotar Onde você merece Gerar vida Onde você merece Aprender a gerar vida Olha para aquelas áreas Que de repente não estão andando Toque até tão, mas tão devagar Onde você merece Aprender a gerar vida Na sua realidade Na sua vida atual Coloque a área Ou melhor, as áreas E coloque o porquê Coloque como você vem se sentindo nessa área E coloque o porquê Você merece aprender a gerar vida nessa área Qual seria a diferença Se você verdadeiramente aprendesse a gerar vida nessa área Escreva isso Como seria a sua vida Se você aprendesse A prosperar nessa área Como seria a sua vida Daqui a um ano Se você aprendesse A prosperar nessa área Mais um minutinho Mais um minutinho Será que é só nessa área aí Que você merece gerar vida? Ou será que tem outras áreas Que você também merece gerar vida? Trinta segundos Não deixe de anotar Dez segundos Muito bem Então agora Quem puder Coloca aqui no chat Quais são as áreas da sua vida Que você precisa aprender a gerar vida? Você que está assistindo na gravação também Quais são as áreas da sua vida Que necessitam Que você aprenda a gerar vida nelas A prosperar A fazer frutificar Cada uma dessas áreas Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat Olha só O pessoal colocando Gratidão Eu só tenho que agradecer Obrigada, Liara A Liara disse que eu estou linda Eu concordo Com certeza A Dani colocou aqui que está com saudade Também estou com muita saudade de vocês Então agora Enquanto vocês vão colocando aqui no chat E você que está assistindo na gravação Vai colocando aqui nos comentários Eu vou passar aqui essa tela Porque tem uma outra coisa Que é um outro ponto importantíssimo Que você precisa começar a perguntar-se Perguntar para você mesma Para você mesmo E não é uma resposta Simplesmente rápida Não É profunda Para quem está na Mentoria Gera Vida Para quem está inscrito Que já se inscreveu A partir de amanhã De amanhã Já tem um vídeo reprogramacional Para te ajudar A se conectar Com quem você é realmente E a pergunta que eu te faço agora é Quem é você realmente? E eu te desafio A responder Quem é você realmente Sem dizer o que você faz? Porque muitas das pessoas Quando são confrontadas com essa pergunta Muitas vezes dizem Ah, eu sou mãe do Gabriel Eu sou pai da Maria Eu sou engenheira Eu sou professora Não Todas essas respostas São apenas funções Eu te desafio A dizer quem você é realmente Sem dizer absolutamente nada Do que você faz Porque esse é o primeiro passo Para você se conectar Com o seu propósito Porque propósito de vida Tem a ver com quem você é E não com o que você faz Propósito de vida Pode sim até se alinhar Com a sua profissão Mas propósito de vida É uma coisa E profissão é outra Completamente diferente Você pode sim alinhar O seu propósito de vida Com o seu servir Com a sua profissão Aqui na Terra Mas não necessariamente É a mesma coisa O seu propósito de vida Você faz Dentro do seu ambiente De trabalho Em qualquer outro ambiente Então agora eu vou te dar Um minutinho Para você refletir E ainda que não tenha resposta Coloque aqui Coloque no chat Coloque no seu caderno Coloque nos comentários Ô Suelen Eu ainda não tenho a certeza De quem eu sou realmente Não sei direito Me disseram que eu sou isso aqui Eu aprendi que eu sou isso aqui Mas no fundo No fundo Não sei dizer Melhor a pessoa Que é sincera Do que responder qualquer coisa Então Vou colocar aqui a música De novo Um minuto Para você responder Aí para você Em primeiro lugar E depois aqui nos comentários Quem é você realmente? Pessoas sofrem Pessoas adoecem Pessoas traem Pessoas são traídas Pessoas engordam Pessoas matam Pessoas tiram a sua própria vida Pessoas fazem loucuras Só por não saberem Responder essa pergunta aqui Porque dependendo Da sua resposta Não tem muito valor agregado E aí se eu não sei Quem eu sou realmente Se eu não me conecto Com essa energia Todos os dias Existe uma grande chance De eu tomar decisões erradas E depois me arrepender Muito na vida Então Um minutinho Para você fechar os seus olhos E se fazer essa pergunta Quem eu sou realmente? E responder A Clara colocou aqui Eu ainda não sei É por isso que eu estou aqui A Dani colocou Eu não sei A Raquel colocou Eu não sei Que bom Porque todas vocês Que estão aqui inscritas Vão ter um material Diário A partir de amanhã De manhã Que vai te conectar Com quem você é realmente A Selminha colocou aqui Olha Sua Selma tem oito irmãos Já não está conectado Já não está conectado Com a pergunta real Quem é você realmente Você está falando Do que você tem E do que você faz Então se eu sou carinhosa Eu faço carinho Então eu faço carinho Não é quem eu sou Eu gosto de ler Ler é fazer Não é ser Dançar é fazer Não é ser Eu estou perguntando Quem você é realmente Certo? Muito bem Mais dez segundinhos Muito bom Tirar a música aqui agora Muito bem Então nesse momento Eu vou convidar você Se estiver de braços cruzados Descruze Se estiver de perna cruzada Descruze Se você estiver com seu celular Segurando seu celular Faz assim Coloca seu celular Apoiado em algum lugar Para você ficar com os braços soltos As pernas soltas Para você prestar atenção Nesse vídeo Que eu vou te mostrar aqui Ok? E esse vídeo Ele é a tradução Do sentir Do que vai acontecer Com quem participar da mentoria Gera Vida Até o final Esse vídeo Ele foi separado Com todo carinho Desde a primeira turma Desde a primeira vez Lá antes No comecinho da pandemia Essa mentoria Essa mentoria Já tem Mais de dois anos Justamente Para simbolizar O que é A mentoria O que é O método Gera Vida Então eu vou passar Aqui a tela adiante E vocês vão me dizer Aqui no chat Se vocês Viram aqui Que mudou a tela Ok? Então deixa eu colocar aqui Muito bom Estão vendo Uma tela preta Comentem aqui No chat Que eu quero ver Comenta aqui Você que está assistindo Na gravação Está vendo uma tela preta? Deixa eu ver aqui Se vocês estão vendo Muito bem E agora vocês vão responder No chat Se vocês vão ouvir Tá? Porque eu vou colocar aqui Apertando o play E vai ter uma música Combinado? Então vamos lá Coloquem no chat Se estão ouvindo ou não Estão ouvindo? Espera aí Sim, sim, sim Então eu vou continuar Muito bom Vamos voltar aqui No início Espera aí Muito bem Agora sim Então eu vou continuar Amém. 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 Muito bem. E aí eu quero que você coloque aqui no chat e pra quem já tá inscrito na mentoria, se quiser falar alguma coisa que sentiu quando viu esse vídeo, pode levantar a mão que eu habilito o seu microfone. E aí você pode escrever aqui nos comentários ou então você pode pedir pra habilitar o microfone, que eu quero saber quem é que sentiu a conexão da Gera Vida com esse vídeo que você tá assistindo. Quem é que quer falar ou quem é que quer escrever? Deixa eu ver aqui, ó. Vou assistir a gravação depois, ok. Pai que se expande a cada olhar, sorriso, abraço, reconhecimento do outro da mesma forma. E aí, gente? Quem quer escrever ou quem quer falar alguma coisa aqui? Eu tô achando que vocês precisam assistir de novo. Eu vou dar mais uma chance pra você que tá assistindo na gravação também. Respira mais fundo, porque é muito impactante o sentir desse vídeo aqui. Preste atenção e se coloque como a planta, se coloque como a flor. Perceba o que vai acontecendo com você primeiro e depois perceba o que vai acontecendo com os outros ao seu redor. Quando você ativa o seu propósito, quando você entende o que você veio fazer aqui na Terra. Agora, chance número dois, pra você não dizer que eu não te ajudei, hein? Então, compartilhar a Terra de novo. Compartilhar aqui a tela de novo. Espera só um pouquinho. Muito bem. Vamos lá. De novo. De novo. De novo. De novo. Tchau, tchau. Isso é finalmente quando você começa a compreender o que você veio fazer aqui na Terra. E quando você descobre isso, olha só o que você faz com as pessoas ao seu redor. Olha a influência que uma pessoa que sabe o propósito de vida dela tem com relação ao mundo. Cada um do seu jeito, cada um na sua função, cada um na sua espécie com o seu propósito. Perceba que o movimento do propósito é um movimento de expansão, é um movimento de prosperar, de prosperidade em todas as áreas da sua vida. A partir do momento que você sabe exatamente para o que você veio nessa Terra, é impossível você não prosperar. Se você praticar o seu propósito, é impossível não ter expansão. Tchau. 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 aqui quer comentar alguma coisa, quer abrir o microfone, quer falar aqui, Dani, pera só um pouquinho, tô pedindo pra você ativar o som, apareceu aí pra você? Muito bom. Boa noite, gente. Eu já vi esse filme e agora eu voltei há três anos atrás, é por isso que eu queria falar com vocês. A primeira vez que eu vi, eu falei, cara, é impossível gerar vida dentro de mim. Eu vivia tão presa, eu nunca acreditei que eu fosse influenciar a mim mesma, quanto mais as pessoas à minha volta. E foi na minha quarta gera vida que eu olhei pra cara dessa pessoa que tá aí, que é a nossa mentora, e eu falei assim, por que que um dia eu não posso trabalhar com ela? Porque foi quando realmente eu descobri o meu propósito de vida. Foi aonde eu comecei a olhar que tudo aquilo que eu acreditava realmente acontecia, eu poderia fazer acontecer por mim mesma. E quando eu vejo esse vídeo e voltando há três anos atrás, eu vejo o quanto hoje todas nós que estamos aqui, as que já estão inscritas, as que estão como convidadas, aquelas que acreditam que hoje ainda não sabem que têm um propósito de vida, ou escreveram que não sabem quem são, na verdade, é o único receio, é o nosso ego, é o nosso medo falando mais alto. Porque quando a gente se coloca nesse movimento, que tem dor, que ele é lento, que às vezes a gente vai querer desistir, porque eu já corre desistir, tá, gente? Eu não nego isso pra ninguém. Chegou um momento que eu falei, tá muito dolorido, não quero mais saber disso na minha vida. E ela sumiu mesmo, viu, gente? Eu sumi. Eu sumidinha, eu fui atrás. Foi isso mesmo. E quando você começa esse movimento, por mais que você suma, você não consegue mais deixar de viver aquilo. E hoje eu posso dizer, eu influencio todas as pessoas por onde eu passo. Eu influenciei tanto que eu dei aula pra todas vocês, ou pra maioria de vocês, numa mentoria, aonde eu achei que eu nunca conseguiria falar pra ninguém aquilo que eu sei. Então, dói, mas se coloquem nesse movimento de gerar vida dentro de vocês. Vocês são flores maravilhosas, que já estão desabrochando. E que é só um passo, gente. É só mais um passo e o que vocês precisarem sempre. Eu tô aqui, porque não é fácil. Hoje eu conversei com a Silvia. E é gratificante voltar, ver esse vídeo, depois de seis gera vidas, e me olhar pra hoje, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, e sabendo que eu converso com muitas de vocês, e já ajudei, do meu jeito, muitas de vocês. Então, gratidão. Desculpa o depoimento longo, mas eu não tinha como falar, porque eu já chorei aqui, já bordei. Enfim, era isso que eu precisava falar pra vocês. Vocês são especiais. Nunca se esqueçam disso. Muito bem. E eu não sei se vocês perceberam, nas duas vezes que esse vídeo passou, que o movimento de gerar vida em si, ou seja, o movimento de descobrir o seu propósito de vida, de ativar o seu propósito de vida, e de aplicar o seu propósito de vida, já anota aí que são três fases, tá? Primeiro é descobrir. E aí, depois de descobrir, você acha que acabou? Ah, descobri, legal. Não. É hora de ativar. Tem muita gente que sabe qual é o propósito de vida e não ativa. E aí, depois, é a hora de aplicar. Então, quando eu aprendo, eu me conecto, ou melhor, eu me reconecto com a fonte, com aquilo que me trouxe até aqui, e com esse chamado que só eu posso fazer. Ninguém dos oito bilhões de habitantes da face da Terra pode fazer o que você veio aqui nessa Terra pra fazer. Tem gente que morre e que não coloca o seu propósito pra fora. E enquanto você não sabe o seu propósito de vida, enquanto você não ativa, enquanto você não aplica, pessoas estão morrendo e a culpa é sua. Porque você não está vivendo o seu propósito de vida ainda. É assim, é desse jeito. Você atrapalha a minha vida, enquanto você não entende qual é o seu propósito de vida. Então, não é só descobrir o seu propósito de vida. Você tem que aprender a ativar. E a ativação, ela vai ser feita no decorrer das cinco semanas. Você ativa pra você. Pra você se convencer de que é realmente isso que você vai fazer até o último dia da sua existência aqui na Terra. E aí, depois, vem a fase de aplicação. Onde você aplica exatamente o teu propósito de vida na vida das pessoas ao seu redor. Eu vi a Daniela começando aqui no Instituto Coeficiente através de um livro. Eu vi a Daniela, que falou agora com vocês aqui, fugindo durante meses, durante praticamente meio ano, tentando sumir. Mas ela já sabia qual era o propósito dela. E aí não dava pra voltar atrás. E eu mesma vi a Daniela, há mais ou menos um mês e meio, num grande evento de marketing digital, liderando pessoas grandiosas no marketing digital. Ela parecia mel. A Daniela parecia um pote de mel. E todo mundo vinha falar com ela. Todo mundo vinha interessado em saber qual era o propósito dela, o que ela fazia, todo mundo sendo atraído por ela. Porque quando você ativa o seu propósito de vida, as pessoas que estavam necessitadas, muitas delas desacordadas, vão começar a acordar e elas vão ser atraídas pra você. Então, eu já te digo o seguinte, pra você que tá inscrita na mentoria, inscrito na mentoria, ou pra você que veio aqui como convidado, pode acontecer, e muito provavelmente vai acontecer o seguinte, a partir do momento que você começar a entender qual é o seu propósito de vida, pessoas com problemas vão começar a te procurar. Anote isso. A partir do momento que você reconhecer qual é o seu propósito de vida, pessoas com problemas, com os problemas que você pode ajudar a resolver, vão passar a te procurar. Então, inicialmente, vai acontecer com as folhazinhas ali, com as plantinhas. Você vai ficar até meio tonto de tanto movimento que vai ter. só que o movimento do outro, aquilo que você vai gerar de vida no outro, ou nos outros, numa multidão, como, por exemplo, hoje, num atendimento individual que eu fiz com uma das minhas mentoradas mais antigas, aqui, a Camila, que hoje já tá sendo também uma pessoa de propósito na vida de multidões, de muitas pessoas. Então, o propósito de vida é o assunto mais sério que você pode falar na sua vida. Sem ele, não existe nem sentido. É por isso que tanta gente sofre, fica perdida, toma decisão, depois se arrepende da decisão. Já viu, gente, assim? Já passou por isso? Justamente porque não sabe qual é o seu propósito. Não se conectou com o seu chamado. Ok? Então, deixa eu colocar aqui pra vocês, deixa eu ver o que vocês colocaram no chat aqui, ó, esse vídeo gera vida, é o despertar, é isso mesmo. Você é muito maravilhosa, Dani, você também é muito especial. É, ó, o que a Cristina colocou, não dá pra desver. Exatamente. Quando você souber o seu propósito de vida, ele vai ficar te cutucando todo santo dia. Não tem mais chuva, não tem mais sol, não tem mais frio, não tem mais calor, não tem mais desculpa. Você sabe o que você veio fazer aqui na Terra, e aí você precisa ativar e precisa também aplicar. Então, todas essas três fases, reconhecer, ativar e aplicar, você vai aprender aqui durante todo esse processo, ok? Então, vamos conhecer aqui, nessa apresentação, o que você vai ver aqui na Mentoria Gera Vida, tá? Deixa eu colocar aqui no próximo. Muito bom. Deixa eu abrir aqui a nossa tela que eu quero ver vocês. Muito bem, muito bom. Pronto. Então, o método Gera Vida, ele tem um princípio, um meio e um fim. E ele é validado, como vocês já podem ver, como vocês já me viram, ou viram falar aqui, por dez turmas diferentes. Só a Daniela fez seis. Certo? Então, daqui a pouquinho, ela pode dar até aula aqui. Ela já pode dar aula na Gera Vida, porque ela já conhece de cor e salteado, mas a gente sempre muda também os conteúdos, sentindo, inclusive, a energia do grupo. Ok? Eu me conecto com a consciência de vocês vinte dias, quinze dias, antes da gente começar. Eu vou olhando fotinha por fotinha. Eu vou percebendo ali, no rostinho de vocês, no WhatsApp, na energia de vocês, o que é que a gente vai trazer como base dentro dessa turma. E eu já sei certinho como é que vai ser a turma de vocês. Certo? Então, o que acontece? No método Gera Vida, o nosso foco, o tempo todo, vai ser na fonte. Porque é diferente, por exemplo, de um processo de coaching, de um processo terapêutico, é o tempo todo o terapeuta, ou então o tempo todo o coach, trabalhando ali quais são as suas características negativas, quais são as suas crenças limitantes, não é? Quando você ouve falar em inteligência emocional, em coaching, você sempre está vendo ali sobre as crenças, a crença do eu sou, do eu posso, do eu não posso, do eu tenho, do eu não tenho. Então, crença de identidade, capacidade, merecimento. Então, trabalha muito crença e trabalha também na parte da terapia as questões que você viveu no passado, que está voltando totalmente lá atrás. Aqui, o nosso foco é na fonte. Aqui, eu faço a reprogramação de vocês, reprogramação mental, emocional e comportamental, focando na fonte, é o tempo todo. Não tem esse negócio de, ah, eu fui adotado, ah, eu fui abusado, ah, aconteceu isso comigo, ah, porque eu não tive dinheiro, porque eu passei fome. Não vai ter isso em tempo algum da mentoria, porque nós vamos focar na fonte. Ah, é? Passou por isso? Legal, mas qual que é o foco? Qual é a fonte? Aonde a gente está focando? Propósito. Acabou. Ah, é meu propósito? Então, não tem conversa. Eu vou lá, faço meu propósito e vou ser feliz. Porque viver uma vida com propósito é pagar a dívida da vida. Anota isso. Vamos fazer o seguinte, desafio vocês agora, gravar um story, porque eu vou falar isso de novo. Eu vou até interromper aqui o compartilhamento. Estou falando sério, ó. Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Viver uma vida com propósito é pagar a dívida da vida. Quem vive uma vida com propósito diariamente está pagando a dívida que foi ter vindo aqui, porque isso aqui, chamado vida, saiu caro. Você é feita, feito de material celestial. A ciência já comprova isso. Você é feita e feito de material celestial. Você sabia disso? Que os mesmos minerais, os cinco principais minerais que compõem o seu corpo, compõem o planeta, compõem os meteoros, compõem as estrelas, você sabia disso? Que você é feita de material celestial? E quem vive uma vida com propósito em tudo que faz, já está pagando essa dívida da vida. Agora, quem não vive uma vida com propósito, quem não sabe qual é o seu propósito, tem sofrimento. Por quê? Porque está com uma sensação pesada. E essa sensação pesada é a dívida da vida. Você não está pagando a sua estadia aqui. E é por isso que vem frustração, é por isso que fica andando em círculo, é por isso que toma uma decisão e depois se arrepende. Por quê? Porque eu não estou conectado com a minha verdade. E aí eu fico andando atrás da boiada, atrás da grande maioria e não faço aquilo que eu fui chamado. Então, gera sofrimento. Ao invés de gerar vida, gera sofrimento. Ok? Então, voltando aqui, para a gente se conectar com o nosso fluxo do começo até o fim, eu vou querer saber da fonte. É o tempo todo. Você vindo falar comigo, você me chamando no privado, você chamando lá no grupo, gente, olha, estou com esse B.O. aqui, aqui. Legal, entendi o seu B.O., Luciane. Entendi o seu B.O. aqui. Entendi. Me compadeço disso. Tenho empatia por isso. Mas qual que é o teu propósito? E aí, na hora, você vai perceber que não tem mais, não tem mais desculpa, não tem mais churumela. Você vai perceber que é como uma blindagem que você começa a ter por dentro. Sabe o Wolverine? Que ele não tem osso, ele tem adamântio. Uma pessoa que conhece o seu propósito de vida, que ativa o seu propósito de vida e que aplica o seu propósito de vida, tem adamântio dentro dela. Você se sente fibrado, você se sente bombado, bombada. Então, não tem mais dificuldade que você não possa superar. Porque você já entende que tudo aquilo que está vindo é para contribuir com o teu propósito. Você vai passar até mesmo num certo momento, se você realmente estiver aplicando o seu propósito, a agradecer, como eu falei hoje, inclusive nessa sessão individual que eu atendi. onde a gente começou a ver toda a trajetória dela. Uma aluna que já está comigo já vai fazer cinco ou seis anos, certo? E toda a trajetória foi perfeita para ativar o que ela está fazendo hoje. Mas como que ela sabe disso? Ela fez a primeira, não, a segunda turma da mentoria gera a vida, ela estava lá. E a terceira ela fez também. foi uma seguida da outra. E aí, depois, quando a gente foca no propósito, foca na fonte, a gente começa a ativar a sua missão diária. O que você tem que fazer todos os dias? Porque o seu propósito, imagina, o seu propósito é uma pizza. imagina aquela pizza de dez pedaços. O seu propósito é essa pizza. E as missões são as fatias da pizza. Então, para você ativar o propósito, você tem que ativar as suas missões diárias. E aí, sabe o que acontece nesse momento? Sabe o que é lindo? O que é delicioso? Você quer ver uma coisa? Coloca aqui no chat quem já acordou um dia sem saber o que você ia fazer. E aí, você acordou uma semana, uma semana inteirinha e não tinha programação. Não tinha o que fazer. Tinha assim, ah, vou pro trabalho, então vou fazer o curso tal, sabe? Aquela coisa assim. Mas não tinha um sentido. E isso gerava uma certa angústia, uma certa ansiedade. Quem aqui já passou por isso ou então foi você, né? Você conhece alguém. Olha lá, muitas vezes, olha lá, eu, eu, olha só. Quando você começa a ativar o seu propósito e entende quais são as suas fatias diárias, você não passa um dia na sua vida que você não tem planejamento. Você não passa um dia na sua vida que você não sabe o que tem que ser feito. E até mesmo, de novo, os B.O.s que aparecem no meio do caminho, você vai perceber que até esses B.O.s estão te ajudando a cumprir essas missões. Eu tô falando muito sério. E aí, quando você sabe muito bem o que você tem que fazer diariamente, você começa, anota isso, tá? É o combustível principal na vida de um ser humano, anota isso, independente se você vai continuar com a gente na mentoria inteira ou não vai, anota isso, maior combustível. Então, de um ser humano pra que ele continue vivendo, pra que ele continue querendo viver, buscando prosperar, é visão positiva de futuro. Uma pessoa que não tem uma visão positiva de futuro, isso aqui, peraí, deixa eu interromper aqui, presta atenção. O maior combustível na vida de um ser humano que o leva a querer continuar vivendo e não só sobrevivendo, que o leva a querer um pouco mais ou muito mais da vida, prosperar em cada área, é ter uma visão positiva de futuro. a partir do momento em que você cria uma visão positiva de futuro, estabelece quais são as suas metas, os seus objetivos e os seus sonhos, ainda que você tenha problemas diários, problemas de hora em hora, ainda que você enfrente verdadeiras tempestades na sua vida, você tem um alvo pra olhar, que é a sua visão positiva de futuro. E aí, no momento que você trabalhar com essas fatias de pizza, que são as suas missões que te levam ao seu propósito, na mesma hora, no mesmo momento, a gente tá criando a tua visão positiva de futuro e aí ninguém te segura mais. Eu achei que, de repente, nesse momento, eu ia ver alguém com a mãozinha pra cima assim, uau, legal, uhul. Mas, de repente, é porque é aula um ainda, a gente não abriu lá o grupo de WhatsApp, eu acho que vocês estão querendo conversar por lá, viu? Não é por nada não, mas vamos voltar aqui, ó. E aí, o que que acontece? Quando você tem uma visão positiva de futuro, mas você não estabelece os seus valores, você não sabe muito bem quais são os seus valores de vida, ainda assim, isso já aconteceu comigo, tá? E não foi num passado muito distante, não. Logo que eu comecei o Instituto, eu tive que passar por isso pra aprender a colocar como prioridade conhecer os meus valores e tornar os meus valores inegociáveis. Gente, quem é que pode escrever aqui nos comentários o que que você sente quando eu falo valores inegociáveis? O que que você acredita que são valores inegociáveis? porque você pode até saber o seu propósito de vida, você pode até saber quais são as suas missões diárias, você pode até ter bem estabelecido os teus objetivos, as suas metas e os seus sonhos. Se você não sabe estipular quais são os seus valores de vida, você vai se envolver com pessoa errada, você vai ter parceria errada, você vai ter sociedade errada, você vai ainda ter escolhas erradas e ainda vai se arrepender. os meus alunos que estão aqui há mais tempo, lá no comecinho, assim como a Daniela que trabalha comigo, já me viu com o Instituto aberto no começo da jornada, entrando numa fria ou em algumas frias, justamente por negociar ainda os meus valores, por abrir mão de alguns deles. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat e eu quero ver você também na gravação. o que eu não aceito de forma alguma, é isso mesmo, não negocio o que eu quero, princípios que eu não abro mão, ontem eu estava conversando com o meu marido, essa palavra que você está falando sobre visão de futuro, que top, é aliara, que bom que você vai estar com a gente até o final. Então, você percebe, quem está sentindo que a mentoria gera vida, que o método gera vida, é um método de blindagem? Quem é que está sentindo que depois que você passar pela gera vida, você vai estar igualzinho o Tony Stark? Como que é o nome da personagem do Tony Stark? O Homem de Ferro. Quem é que percebeu? Por dentro você vai estar igual o Wolverine, a da amante, por fora você vai estar igual o Homem de Ferro. Quem é que já percebeu? Eu vou blindando assim, eu vou colocando pum, 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 você vai ficando blindada. Por isso que essa mentoria é tão poderosa. E aí, depois que você já tem os seus valores pré-estabelecidos e inegociáveis, de acordo com a tua essência, que a gente vai olhar pra tua essência, você não vai escolher aleatoriamente, você vai escolher de acordo com a tua essência, aí sim nós vamos analisar, eu vou aconselhar, a Daniela vai aconselhar, a gente vai trazer sugestões pra facilitar a tua rotina, pra facilitar o teu dia-a-dia, pra você conseguir cumprir essas pequenas fatias que vão levar o seu propósito de vida com facilidade, pra ser leve, quem vive uma vida com propósito, vive uma vida leve, porque você tá sendo o tempo todo direcionado, você tá seguindo a direção, você tá andando por uma via sem ficar perdendo tempo, sem ficar desviando, e aí você ganha isso que tá aqui, o maior ativo que pode existir pra alguém que quer prosperar em todas as áreas. Quem é que quer prosperar em todas as áreas? Coloca um eu bem grandão aqui nos comentários que eu quero ver. Pra você prosperar em todas as áreas, você precisa ter constância. Constância. Pra eu ter emagrecido 45 quilos dentro de um ano, não foi de uma vez só. Eram 5 quilos por mês, 4 quilos por mês, nos últimos meses, mais devagarinho, só que era constante. Eu não criei essa mentoria aqui e as outras mentorias de uma vez só. Fui dormir, sonhei, acordei, não, constância. Primeiro, eu comecei do coeficiente do emagrecimento, depois o coeficiente da vida, fomos formando turmas e mais turmas e mais turmas dos treinamentos gravados, inclusive você que se inscreveu na mentoria gera vida, tem acesso durante um ano ao coeficiente da vida, que inclusive eu vou passar o direcionamento pra vocês já começarem a assistir. Depois, vieram os e-books, os livros, os livros treinamentos, os treinamentos de um dia, os desafios, aí a primeira mentoria, fomos sentindo constância, constância. A jornada de quem tem um propósito de vida não é como um tiro de cem metros, que você vai lá, quase se acaba, quase cai, bate a boca, não, não é assim. a constância que te leva a ter uma vida plena, uma vida próspera, uma vida que vai melhorando cada vez mais, é justamente como uma maratona. E você continua ali correndo e não sai da tua prova, não sai do teu jogo. E você vai treinar a constância dentro da mentoria gera vida, por isso que ela é tão reprogramacional. Olha só, processo de limpeza. Quem aqui, deixa eu olhar aqui pra vocês, bonitinho aqui, pronto, deixa eu ver vocês aqui, muito bom. Quem aqui hoje sente que precisa limpar certos comportamentos da sua vida? Olha lá, a Cris colocou, eu sou a única corajosa da turma aqui. quem aqui sente que precisa limpar alguns comportamentos da sua vida? Quem aqui sente que precisa limpar alguns pensamentos, alguns sentimentos da sua vida? Olha lá, todos vocês agora colocando eu, né? Porque quando eu coloco isso aqui, limpeza e reprogramação estrutural, eu tô falando sobre isso. a partir do momento que você sabe qual é o seu propósito, você tem a sua visão, sua missão, valores, tem sua visão positiva de futuro, você tem valores inegociáveis, você não vai ter mais espaço pra se comportar como antes, tá entendendo? É como, por exemplo, aquela pessoa que vai pra um quartel general, só que aqui na gerar vida, não sou eu que sou general, não, é você que vai se tornar um general de você mesmo, então como você vai ter valores inegociáveis, aqueles vícios comportamentais, sabe aqueles vícios comportamentais, aquilo que você fica brigando com você, aquela preguiça, aquela procrastinação, aquele negócio não vai rolar mais, porque não vai ter mais espaço pra ele, e aí você mesma, você mesmo vai estar sendo mentora, mentora, mentor de si, diariamente, e aí isso te leva aonde? A sua identidade essência, de fato, quem você é, você vai estar vivendo de acordo com o que você foi criado, e não mais com aqueles vícios comportamentais que não te levavam a lugar nenhum, você vai descobrir e vai ter o direcionamento do seu propósito de vida, como eu falei, nas três camadas dele, que é descobrir, depois ativar em si, e depois aplicar no próximo, é justamente isso, você não tá fazendo essa mentoria aqui, esse método só pra você, não, você tá fazendo isso aqui pra você inspirar outras pessoas, pra você ser líder aonde você estiver, e puxando a galera que não tá entendendo isso aqui ainda, você vai estar à frente de muitas pessoas, é pra isso que você vai fazer essa mentoria aqui, e aí você vai eliminar, como eu acabei de falar, a auto-sabotagem, não vai ter mais bloqueios, porque você vai entender qual que é a tua fonte, não interessa qual foi o seu passado, o que você viveu, deixou de viver, quem foi que te feriu, quem foi que te abandonou, não, porque agora você já tá conectado com o seu propósito, não interessa mais nada daquilo, você vai estar conectada com quem você é de verdade, e pra que você realmente tenha a força que te empurre adiante, a frente, você vai aprender comigo sobre leis sistêmicas, agora tá super na modinha, e um monte de gente falando de constelação familiar, só que a gente já falava disso, na mentoria gera vida, faz tempo, e aí depois que você compreende qual é a força que vai te mover pra fazer tudo que você tem que fazer aqui, pra dar continuidade ao que já foi começado, ninguém te para mais, e o tempo todo, dentro dos grupos de WhatsApp, dentro dos nossos encontros, nas conversas que a gente vai ter, é sempre ensino, compartilhamento de experiência, então o grupo vai ficar aberto lá no WhatsApp, você vai colocar como é que foi, o dia, como é que deixou de ser, o que você aplicou, as mudanças que você tá percebendo, você já vai ter espaço lá dentro pra que você seja ouvida, a gente forma uma família, no dia 28 agora, que nós vamos ter a academia da Fé Experience, que vai ser a minha imersão aqui, ó, no salão de festas do meu prédio, nós vamos ter pessoas, inclusive, você pode tá aqui, viu? fica comigo até o final, que você pode tá aqui, dia 28 agora, ou aqui no ao vivo, ou pelo Zoom, porque a gente também vai transmitir pelo Zoom. Eu não vejo a hora, eu estou ansiosa, falei hoje também com essa minha aluna que eu fiz a aula com ela, fiz a sessão de mentoria com ela individual, eu falei, eu estou com tantos dias, parece criança que tá esperando o Papai Noel, por quê? Porque principalmente as pessoas que vão tá no ao vivo ali, são pessoas que eu já conheço, que eu já dou aula há anos, e a gente vai tá todo mundo junto pra uma imersão, pra um contato ainda maior, e isso começou num grupo de WhatsApp dentro de uma mentoria gerativa. Porque a gente tem o compartilhamento de experiências, e aí a gente começa a ter o alter conhecimento, quem já ouviu falar nessa palavra alter conhecimento? Porque autoconhecimento talvez você já tenha ouvido falar, agora alter conhecimento é eu me importar, alter vem de outros. É a Daniela chegar lá no grupo e falar assim, gente, hoje, com o que nós aprendemos na última sessão, eu cheguei pro meu pai, falei isso, 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 ou falei com a minha mãe, isso, 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 e pela primeira vez ele entendeu o que eu tava falando, e você no seu alter conhecimento se projeta na vida da Daniela, você vai lá naquela realidade, você sente o que ela tá sentindo, e uau, eu me arrepio, só de falar nisso, isso é alter conhecimento, vai muito além do autoconhecimento, só pessoas que treinam o alter conhecimento são pessoas empáticas e pessoas que têm compaixão verdadeiramente, e pra que que tudo isso serve? Pra você ganhar dinheiro, quanto mais eu sinto que você tá sentindo, quanto mais eu me conecto com você, mais proximidade você vai querer de mim, mais confiança você vai ter em mim, e mais você vai comprar de mim, então pra você que trabalha, gente, quem é que trabalha com vendas, vai, deixa eu, interromper, eu adoro fazer essa pergunta, deixa eu até mudar aqui, quem é que trabalha com vendas, levanta a mão, quem é que trabalha com vendas, levanta a mão, quem não levantou, vocês podem tudo se colocar numa cova e morrer, né? Quem colocou que não trabalha com vendas, você não vende pro seu marido, você não vende pros seus filhos, você não vende pro seu pai, pra sua mãe, você tá o tempo todo vendendo, todo mundo vende, a coisa que você mais vai aprender aqui dentro do seu propósito de vida é vender, porque se você não vender a sua ideia pras pessoas que estão próximas a você, você pode pegar uma florzinha, um crisântemo, uma coroa de flores, pôr no pescoço e ir lá e morrer, eu tô falando muito sério, todo mundo vende e se você não tava conectado com isso, que bom que você tá aqui nessa mentoria que você vai aprender. Uma pessoa que tem o propósito de vida bem alinhado, que ela sabe muito bem qual que é o propósito, ela vai levantar a bandeira do propósito e vai se conectar com todo mundo. Certo? Então deixa eu... Ai, agora eu vou perguntar de novo, tá? Quem é que vende? Quem é que vende? Tem gente que não levantou a mão, não, gente, não acredito. Você que tá assistindo a gravação aí, você vende ou não vende? Coloca aqui nos comentários. Todo mundo que tá aqui vende. Você vende. Sabe qual é a primeira pessoa que você vende todo santo dia? Sabe quem comprou de você pra você tá aqui hoje? Quem foi que comprou de você mesma pra você tá aqui hoje? Quem foi que comprou de você mesma pra você tá aqui hoje? Tinha lá o link, tinha a senha, mas alguém precisou fazer o movimento, não precisou? Você vendeu pra você mesma. Você quer ver uma coisa? Quem aqui tem problema com soneca de despertador? Você coloca o despertador pra tocar, mas todo dia tem aquela sonequinha rolando solta. Vai, confessa. Você tá com dificuldade de vender pra você mesmo, porque você fez uma venda anterior, você fez um pitch anterior, na noite anterior. Querida, amanhã é nós acordando seis horas da manhã. Fechou? Fechou. Amanhã nós passa o cartão. Seis horas da manhã nós vamos passar o cartão. Aí dá seis horas da manhã, você não passa o cartão, você não aproxima, você não faz o pitch. É, tem gente que já fez uma coceirinha aqui. Você entende por que que todo o resto do dia não flui direito? A primeira venda que era pra você fazer pra você mesmo, você já não fez. Então, você vai aprender na prática como é que é vender pra você e pras outras pessoas. E quanto mais você vender e comprar de você mesma, mais você vai vender pro próximo. Você quer ver uma coisa? Eu tô falando com todo amor, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor pra você que tá assistindo no ao vivo ou na gravação. Olha pra você aí agora, olha, olha, você tá aqui numa mentoria pra falar de propósito de vida. Como é que você tá vestido? Ah, Lóris, mas eu trabalhei o dia inteiro, tá? A pergunta é, você compraria de você mesmo? Você não tá vindo aqui fazer uma mentoria de make, uma mentoria, não, você tá vindo pra falar de propósito de vida. Olha como você tá vestida, olha como você tá vestido. Você tá entendendo o que eu tô falando? É nesse nível que a gente vai se aprimorar. Eu tô aqui, ó, dando mentoria pra vocês de salto alto, de perfume Dior. Tomei banho de banheira aqui, antes de vir falar com vocês, porque senão essa energia aqui é fake. Eu tô aqui pra ativar o propósito de vocês. Eu tenho que ser um espelho, uma inspiração pra vocês. e a partir de hoje, e a partir do momento que vocês entenderem e se conectarem com o propósito de vocês, o movimento mais natural vai ser justamente vocês se portarem como uma pessoa que vive com propósito. Eu não tô falando que você tem que usar roupa X, Y, Z, você tem que tá alinhadinho. A gente tá falando de propósito, de vida. Por que de vida? Não tô falando do seu estilo de roupa, não. Você pode ser uma pessoa mais despojada, não. Eu tô falando, sabe, do banho tomado, do cabelinho penteado. Gente, eu passei Listerine pra vir aqui falar com vocês. Aqui tá em dia. Aqui, ó, tá em dia. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque propósito de vida é energia. E ainda você que não sabe qual é o seu propósito de vida, se você passar a ser constante, ser coerente com a tua imagem, com a imagem que você tá passando pra você na frente do espelho. Se você começar a treinar, se convencer a comprar de você na frente do espelho, você já vai melhorar muito, mesmo sem saber qual é o seu propósito de vida. Imagina pra vocês que estão aqui que vão aprender. Então, deixa eu compartilhar. Gente, se tiver doendo aí, dá uma respiradinha. Eu voltei a fazer yoga, tem uma respiração que a gente faz que é mais profunda, então você faz ela bem profunda, incha bem a barriga, aí você segura, pega aquele ar assim, depois solta, solta com o nariz também. Dá uma dessa daí, certo? E aí, o que que acontece? Qual que é o resultado disso? Resultado em qualquer etapa da mentoria inteira vai envolver o nível da sua entrega. Quem quer? Quem vai? Não é quem quer, não. Você que já se inscreveu, você quer. A minha pergunta é, quem vai se entregar ao máximo pra obedecer aqui o que vai ser falado nessa mentoria do começo até o fim? Quem vai? Coloca aqui nos comentários. Eu vou. Quem vai se entregar ao máximo? Olha lá, eu vou. Sem brincadeira. Qual que vai ser o seu nível de entrega? de zero a dez dentro da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta sessão e mais sessões se eu decidir porque eu sou dessas também. Quem é minha aluna sabe que de repente eu apareço com uma sessão bônus aí ou chamo algum convidado, alguém pra pegar você de surpresa mesmo. E aí? De zero a dez, o quanto que você vai se entregar? Deixa eu ver aqui, dez, é isso mesmo. Meu maior objetivo, é isso aí. Muito bom, gente. Então, o que que acontece? Nossa relação o tempo todo, minha com vocês, tá? Quer vir chorar as pitangas comigo? Vem, eu sou uma excelente ouvinte, juro pra vocês. Até porque eu também tenho minhas pitangas e eu choro minhas pitangas com as pessoas que eu confio. Então, eu quero que vocês confiem em mim pra chorar as pitangas de vocês. Quer desabafar no grupo? Desabafa à vontade. Só que a minha relação não é fazer assim com você, ó, de costas, sua cabecinha no meu ombro e chora. A nossa relação, a minha relação com você, você tá aqui, ó, tá doendo e tal. Tá doendo? Qual que é o teu propósito? Ah, é lá. Então, tá bom. Foco na fonte. Eu coloquei até grande aqui, ó. Segundo ponto da nossa relação, missão, visão e valores. Eu quero isso muito bem estabelecido com cada um de vocês. Eu vou costurar, bordar com cada um de vocês pra isso ficar bem esclarecido. Ninguém vai ficar pra trás. Às vezes, a gente fica duas, três horas numa sessão de mentoria até todo mundo descobrir tudo. Eu vou chamando um por um, mesmo sendo a mentoria em grupo. Vou chamando um por um e ninguém fica pra trás. É ou não é, Dani? Ninguém fica pra trás. Às vezes, a pessoa começa até a se esconder e eu falo assim, ô, fulana, abre aí seu microfone que eu quero te ouvir. Pode falar. Porque ninguém vai ser deixado pra trás. A dor que eu mais tive desde a minha infância é a dor do abandono. Eu não sou nem doida de abandonar ninguém. Porque eu sei que é a dor que, eu vou até ser redundante, é a dor que mais doeu pra mim. Então hoje eu inclusive agradeço todo o abandono que eu tive, senão eu seria uma mentora meia boca que eu ia deixar metade dos meus alunos pra trás. Olha só que maravilha que foi eu ter sido abandonada, porque eu valorizei o acolhimento e hoje é o que eu faço. Só que eu não vou ser uma cinderela, ó, como ela é boazinha, meu cabelinho agora tá curto, né? Tô a cara da branca de neve, dançando. Não, eu sou tipo malévola, mas é aquela que pega e resolve, entendeu? Aí, continuando a falar da nossa relação, eu vou analisar, aconselhar e sugerir. O que que é analisar? Eu vou falar, ó, isso aqui que você tá fazendo tá legal, mas pode ser melhor. Eu vou te aconselhar, eu vou te dar uma direção, eu vou te dar uma sugestão, eu vou fazer por você? Eu vou te sugerir, eu vou te aconselhar, certo? Nós vamos trabalhar com constância. Pode ser que chegue um dia e a gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre comparações e como é tóxico a comparação, e aí você vai olhar as pessoas do grupo, gente que já vai tá igual a Daena dos Santos, dando duplo mortal, carpado, pá, 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 aí você vai tá assim ainda no pianinho. E aí você vai começar, ai, Lores, mas é porque eu tô assim, não, querida, constância, um passinho de cada vez. você ser melhor do que você a cada novo dia, tá? Ensino compartilhamento de experiência, então eu vou querer, eu vou cobrar, se eu tiver muito quieta lá no grupo, eu vou falar, e aí, tá vivo? Tá respirando? Preciso mandar um balão de oxigênio aí na sua casa? Porque a gente precisa de compartilhamento de experiência, até pra você, nas suas experiências, enriquecer a vida da outra pessoa, por isso que você veio pra uma mentoria em grupo. Se você não gosta de gente, não tem problema nenhum. Eu tenho pessoas que fazem sessão individual comigo que elas não querem vir pra sessão em grupo. Só que se você tá na sessão em grupo, precisa compartilhar, precisa se envolver com o grupo, até porque você vai ser extremamente acolhida e amada. Esse grupo se torna uma família. E é uma família forte, uma família que se ama, que todo mundo se respeita, tá? E o resultado, como eu falei, envolve o teu nível de entrega, todo santo dia. Eu vou estar ali pra te ajudar, eu vou estar ali pra te empurrar, eu vou estar ali pra te fortalecer, só que eu não tenho como fazer por você. Eu tenho como fazer com você. Entende a diferença? Fazer com você é uma coisa, fazer por você é outra coisa. Ficou claro até aí? Tamo junto? Então vamos lá, ó. A gente vai aprender sobre a estrutura do ego, super ego e self, que foi mais ou menos o que a Dani falou sobre esse negócio de ter medo de dar o próximo passo, sobre esse negócio de não dar o próximo passo porque eu não sei como é que vai ser. A gente vai começar a perceber quando é você, quando é o seu ego, a gente vai ativar o seu super ego, que é uma parte importante do ego, é uma parte que te leva pra cima, é uma parte que te faz fazer o seu propósito, que tem que ser feito, e até a conexão total com a fonte, que é realmente o self, tá? Dentro desse trabalho, que é o aparelho psíquico segundo Freud, a gente vai avançar muito. Então a gente vai fazer isso diariamente e eu vou ensinar vocês de um jeito lúdico, que até uma criança consegue aprender. Vocês vão começar a perceber em cada um dos passos de vocês, quando é o ego que tá falando, quando é realmente a sua essência, pra que vocês apliquem cada vez mais o propósito de vocês com eficácia, ok? Aqui a gente vai ter as leis universais espirituais sistêmicas, é, agora lá no Netflix, depois de trocentos anos, decidir fazer uma série falando sobre constelação familiar, né? E aí tá bonitinho, eu peguei até aqui o banner, né? Da série que chama Uma Nova Mulher, só que a gente já trabalha isso faz tempo. Hoje mesmo eu coloquei no meu Instagram um reconhecimento das pessoas que vieram antes de você. Não tem essa de que, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não sou capaz, ah, porque comigo não dá certo, ah, mas será que vai dar, será que não vai? Querida, querido, você tem que conseguir. em nome das pessoas que vieram antes de você, que tentaram chegar pelo menos 10% do que você já chegou e não conseguiram, porque elas já morreram, já empilulitaram, já acabou o tempo delas. Sua vida não é sua vida, sua vida é uma continuação da vida deles. E cada vez que você não faz o que você tem que fazer aqui na Terra, porque o senhor não sabe qual que é o seu propósito, você tá ferindo todo o seu sistema. Acima de você e abaixo de você. gostou ou é muita coisa pra primeira aula? Porque é nesse nível de comprometimento e de entrega que vocês vão começar a fazer a diferença na família de vocês. Vocês vão começar a reequilibrar coisas que estavam desequilibradas dentro da família de vocês. Porque vocês vão aprender qual é o lugar de vocês, qual é o papel de vocês dentro do sistema de vocês. E vocês vão honrar assim como, ó, sabe quem são esses dois aqui? Meus trisavós. Quando eu olho essa mulher aqui, ó, quando eu olho esse homem aqui, me dá sangue no zóio. Até o sono vai embora. Porque é por eles. Não preciso fazer dar certo. Não tem nem outra história. Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem governo, não tem covid, não tem nada. e vocês vão aprender a se conectar com essas leis universais espirituais pra vocês aplicarem pra esse adamante realmente vir pra fora como garra de wolverinho. Fazendo o que tem que ser feito, sem mais auto-sabotagem. Ok? Vocês vão aprender qual é o processo V, o processo W de auto-sabotagem. Vocês vão começar a ter clareza toda vez que vocês estão se sabotando. Vai ficar claro. A Dani fez até assim, ó, não tem como fugir. Você vai olhar uma situação que tá acontecendo, você vai se olhar de cima como se você estivesse em cima de um drone, você vai falar assim, caramba, olha eu lá me auto-sabotando. Olha eu ali naquele processo, você vai saber o passo a passo de como é que funciona a auto-sabotagem, como é que você sai dela pra viver o V, pra viver o V de vitória, no flow. Ok? E aqui, ó, por último, você vai ter os círculos da prosperidade. Quais são as camadas, isso aqui é incrível, tá? Isso aqui é incrível, incrível. Se você aprende isso aqui, você resolve a sua vida. Então, você vai se conectar com a fonte, você vai abrir esse, é como um leque mesmo, como aquela flor que vai desabrochando no vídeo. você vai aprendendo o seu posicionamento com pai e mãe, você vai vendo a sua vida, o quanto fluiu ou não fluiu na sua adolescência, os seus relacionamentos de troca, a condução dos seus filhos, ah, mas eu não tenho filhos, você tem clientes, são seus filhos, vocês todas são minhas filhas, meus filhos aqui. Aliás, tem um de vocês que me dão trabalho, hein? Meu Deus do céu! Tem uns que gostam tanto de mim que já vieram até morar comigo, já estão aqui junto de mim o tempo todo. Então, você vai até chegar no patamar do seu legado. Nossa, Loris, você quer ver uma coisa? Quem aqui nunca nem imaginou, não é culpa sua, não, tá? Falar sério com vocês agora. A gente já está finalizando aqui essa primeira apresentação aqui. isso daqui, só pra vocês que já são inscritos na mentoria Gerar Vida, isso aqui não conta como primeira sessão, tá? Já fica feliz que agora, na próxima semana, que vai contar as cinco, tá? É que eu preciso apresentar isso aqui pra gerar autorresponsabilidade em vocês. Porque depois não vem assim, ah, mas eu não fiquei sabendo, ah, mas você não avisou disso. Essa noite, o que vai ter de gente que está inscrito na mentoria, que vai sonhar comigo, ó, em nome de Jesus, vocês vão sonhar comigo. Amanhã vocês já vão acordar assim, ó, nem sabe qual que é o propósito, vocês já vão acordar assim, ó, já vai acordar diferente já, tá? Mas presta atenção no que eu vou te perguntar agora. Quem aqui nunca nem passou na sua cabeça que você veio aqui nessa terra pra deixar um legado? quem aqui não sabe e tá tudo bem, eu tô aqui pra te ajudar, pra te ensinar, tá? Quem aqui não sabe o que que é legado? O que que é deixar um legado? Quem aqui sinceramente nunca nem pensou que você, seu RG, seu CPF, o seu endereço, né? O número da sua calça jeans, né? Você. Você. Você veio nessa terra pra deixar um legado. Você não veio aqui pra ser enterrado e ser esquecido. Você veio aqui pra deixar um legado. A pergunta agora é você já sabia disso? Pergunta número um. Pergunta número dois é você sabe qual que é o legado que você tem que deixar? Porque se você não sabe qual que é o legado que você tem que deixar, como é que você vai agir hoje? você veio aqui pra fazer a diferença depois que você se embrulitar. Você veio aqui pra ser lembrado gerações depois que você partir. É sobre isso que a gente tá falando. É muito sério. Deixa eu ver aqui o que que vocês estão colocando, ó. nunca nem pensei ela, uh, uh, linda. Eu nunca nem tinha pensado nisso. Gente, vocês estão entendendo aqui? Pra quem se inscreveu de verdade, de verdade, foi barato ou foi de graça a sua inscrição aqui? Pra tudo que você vai ter de aprendizagem e quem você vai se transformar daqui cinco semanas. gente, vamos lá, ó. Cinco semanas nem passaram, mas só de vocês sentirem essa pressão, pressão boa aqui. Como é que vocês se imaginam daqui cinco semanas? Como é que vocês se imaginam daqui cinco semanas? aprendendo tudo isso aqui, ó. Ó lá, o pessoal colocando, ó, de graça. Isso aqui era pra ser preço de um carro, uma mentoria como essa aqui, que vai te ativar desse tamanho, desse jeito, ó lá, voando. De graça em relação aos ganhos. Eu me imagino nas alturas. Qual a diferença entre legado e propósito? Propósito é o que você tem que fazer pra construir o seu legado. Então, ó, vamos lá. pra ficar mais fácil, tá? Presta atenção. Vou até fechar aqui que eu quero olhar pra vocês. Então, qual é a diferença de missão pra propósito pra legado? Missão é a fatia da pizza. Propósito é a pizza. Legado é a pizzaria. Eu vou falar de novo. Missão é o pedacinho da pizza. É aquilo que você vai juntando um com o outro, um com o outro pra formar a pizza que é o propósito. Legado é a pizzaria. Vamos pegar Jesus? Missões de Jesus. Transformou água em vinho. Multiplicou pães e peixes. Curou cego. Sermão da montanha. Curou a viúva. Curou o endemoniado. Missões. Foi montando propósito. Certo? Qual que foi o propósito? Trazer o reino pra terra. Trazer essa verdade. Trazer a união total. Ser intermediário com o pai. Certo? Qual que é o legado? Salvação. Pra toda uma humanidade. Ele mesmo não escreveu nenhuma palavra. Só que a partir dele tem um livro chamado Novo Testamento. Com dezenas de escritores que escreveram sobre ele. Legado é isso. Sentiu a pressão? Sentiu a pressão aí? Quem aqui quer ativar o seu propósito de tal maneira que você vai deixar um legado aqui na terra? O pessoal aqui colocou ui, porque eu sei qual é o legado que eu já estou deixando na terra. Eu sei que se eu me pirulitar amanhã ou depois, porque a gente não sabe qual é o dia, eu tô pronta. Inclusive, eu tô pronta pra me pirulitar, porque eu já sei que se eu for amanhã, eu já tenho um legado deixado aqui. É o legado da reprogramação estrutural, é o legado que você emagrece sem dieta, sem treino. É o legado que através da sua reprogramação estrutural, você alcança tudo na sua vida. É o legado de que você tem um passo a passo pra descobrir o seu propósito. Vão ter gerações ainda que vão falar de mim. A filha da Luciane que tá aqui, que é a minha mentorada, quando ela tiver 20 anos, ela vai falar da mentora dela, da Suelen, da Lóis, que era a mentora da mãe dela. Eu não tô brincando. é muito poderoso o que eu já estou fazendo agora. Nossa, Lóis, você se acha? Não, eu sou. Não me acho, não, eu sou mesmo. Tô vivendo a minha vida com propósito, eu estou abrindo mão de uma série de coisas que 90% da população não tá querendo abrir, é lógico que eu já estou deixando um legado na Terra. Então, essa é a grande diferença. Missão são as fatias da pizza. Propósito é a pizza. Legado é toda uma pizzaria. Gostaram dessa analogia aqui que eu fiz da pizza com propósito? Ficou claro? Quem aqui já tinha feito mentoria gera vida comigo? Levanta a mão. Deixa eu ver aqui, fica com a mão levantada que eu quero ver. Quem já tinha feito mentoria gera vida comigo? Levanta a mão. Cadê? Levanta a mão, levanta assim, quero ver. Quantas vezes eu já tinha falado sobre isso? Dez turmas. Eu nunca tinha falado sobre isso. Vocês estão preparados? É só a primeira sessão. Aliás, é só a sessão de apresentação. Certo? Agora, falando em legado, falando dos próximos passos, nós temos próximos passos aqui, até porque a gente chamou algumas pessoas para participarem como convidados. Então, agora, eu vou pedir para a Daniela ativar o som dela. Pode falar, Dani. E aí, a Daniela vai explicar quais são os próximos passos para quem ainda não se inscreveu. Porque hoje, você tem uma ideia, ela começou com uma aluna, ela começou lendo um livro meu. Ela foi chegando, 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 hoje ela está dominando tudo. Então, ela que tem as ideias, ela que vai colocando os bônus, ela que vai colocando as coisas para vocês. Então, para você que está assistindo esse vídeo aqui no ao vivo ou na gravação, que ainda não se inscreveu, presta atenção, que a patroa vai falar agora. Olha só como inverteu a situação. Entendeu? Vamos lá. Agora ela que manda. Dani, como é que é para quem não se inscreveu ainda, que está assistindo no ao vivo ou na gravação, para fazer parte ainda dessa turma da mentoria gera vida. O que você preparou para a gente aí? Para quem não se inscreveu, eu pensei no seguinte, como a gente vai ter a imersão no dia 28, e ela pode ser tanto presencial quanto online, quem fizer a inscrição ainda para esta turma da gera vida, vai ganhar totalmente de graça o free pass para a imersão presencial, seja ela presencial ou online, devido talvez à localidade que a pessoa mora, enfim, porque nós temos pessoas que moram na Itália, Estados Unidos, às vezes não conseguem vir para cá para fazer um evento presencial. E aí a gente tem duas formas de pagamento, como a gente sempre teve, três na verdade, a vista, parcelamento no cartão ou um parcelamento no boleto, direto pela Hotmart. E aí esse parcelamento, ele pode variar desde 10 até 24 ou 36 vezes de acordo com a análise que a Hotmart vai fazer do perfil de cada aluna. E aí o que eu peço para vocês, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, o meu link de WhatsApp que eu vou pegar e já mando aqui para vocês. E aí vocês me chamam e aí a gente conversa sobre toda a tratativa de vocês entrarem ainda para essa mentoria gera vida e além da imersão vocês vão ganhar o acesso ao Clube da Prosperidade durante todo o período da mentoria. E para quem já faz parte do Clube da Prosperidade sabe o quanto ele complementa todas as aulas que a gente vai estar fazendo aqui. Então nós temos diversas aulas gravadas que dão um complemento adicional a todo o conteúdo que vocês vão ver no ao vivo, além de ter o acesso, lógico, de todo o conteúdo por 12 meses das gravações para que vocês possam fazer e refazer quantas vezes vocês desejarem essa mentoria gera vida. Agora uma questão muito importante, Dani, não é apenas as pessoas clicarem no link que você está deixando aqui no chat para você que está assistindo na gravação, a Dani está deixando o contato dela aqui do WhatsApp aqui na legenda desse vídeo, aqui na parte debaixo desse vídeo. Mas não é só sobre isso, quando você for falar com a Daniela, você vai responder a seguinte pergunta, que eu não fiz ainda para você, inclusive eu quero todo mundo respondendo, a hora que a gente abrir o grupo de WhatsApp, eu já quero vocês respondendo aqui, tá? Porque quem não responder, eu vou remover, eu devolvo o seu dinheiro, mas eu removo, eu não estou brincando não, gente, eu removo, tá? Eu quero que você reflita a respeito da pergunta que eu vou te fazer e você coloca lá no grupo e você que não se inscreveu ainda, você faz, já dá a resposta para a Daniela. O porquê você é a candidata, é o candidato ideal para fazer parte dessa mentoria depois de toda essa explicação? É isso. Você que já se inscreveu, você que já pagou, já fez a inscrição, teve gente que fez inscrição hoje, se não responder, quem se inscreveu. Se não responder isso para a Dani, tchau para você, porque depois dessa explicação aqui, eu preciso saber o quanto você está comprometido. Então, pergunta é, o porquê que você tem que fazer essa mentoria? Porquê que você tem que fazer parte dessa mentoria? Porquê que você é candidata ideal, candidato ideal para fazer essa mentoria? O porquê que você tem que passar por esse processo de cinco semanas junto com a gente? O porquê que você tem que está no meio de mentes tão fabulosas que vão estar nesse grupo de WhatsApp? Porquê que você merece fazer isso? E isso é uma questão não para te intimidar, mas para gerar valor em quem você é. Começa a pensar na sua vida, ainda que o seu porquê seja, cara, porquê minha vida, desculpa o termo que eu vou falar agora, tá desgraçada, tá? Aprendi com o Thiago que desgraça não é um palavrão, desgraça é desprovido de graça, graça é o que nós temos de graça do Criador como o ar que você respira. Então, ainda que seja para você responder para Daniela ou então lá no grupo, cara, porque hoje minha vida está uma vida desgraçada e eu não aguento mais isso, serve? Eu só preciso que você seja sincera, sincera. Combinado, Dani? Então, a galera que for te chamar, peraí, deixa eu abrir aqui para você, deixa eu colocar aqui para abrir o de todo mundo, pronto, Dani, pode falar. Combinadíssimo, ó, vou falar uma coisa, já estou recebendo aqui no WhatsApp, viu? Gosto assim, viu, meninas? Fico muito feliz, já tem gente aqui me falando o porquê que merece estar na mentoria. E aí, se convencer a Dani, entendeu? o perfil comportamental da Dani, para quem não sabe de perfil comportamental, a gente vai falar sobre isso também ao longo da mentoria, mas o perfil comportamental da Dani é raríssimo, então ela é extremamente minuciosa, seletiva, e depois você me conta, Dani, se está passando no seu crivo aí ou não, mas é de verdade, porque se vem gente que não sabe nem o porquê que quer estar nessa mentoria, nem sabe o porquê que merece estar nessa mentoria, quando chegar no meio do caminho, vai desistir, entendeu? Então ainda vocês, pode abrir lá o grupo Dani do WhatsApp, eu já quero vocês lá. Então eu vou passar um direcionamento para quem já está inscrito, a gente já vai começar amanhã os nossos movimentos, a partir de amanhã a gente começa a assistir o vídeo reprogramacional que está lá na Nutror, né Dani? Já está lá na Nutror, o vídeo reprogramacional, quem é você realmente? Vocês já vão começar, vai ser a primeira coisa, acordou, sentou para fazer xixi, escovou o dente, já vai colocar esse áudio para você ouvir e para você assistir. Quem é você realmente? Isso vai trazer a constância e a real identidade de vocês, é poderoso esse conteúdo e vocês já vão começar amanhã. Para quem não se inscreveu, está assistindo no ao vivo ou na gravação, você tem o link aqui no chat para falar direto no WhatsApp da Daniela, faça a sua inscrição para você estar junto com a gente na Academia da FEC Experience, pense que vai ser a nossa imersão, aqui vai acontecer no domingo de manhã, quem puder vir para São Bernardo do Campo, vocês vão estar aqui na minha casa, gente, uau, na casa da Suelen, na casa da Lóris, é, pós-covid, depois de dois anos, o primeiro contato que a gente vai ter, não perca essa oportunidade, nós vamos ter um momento maravilhoso, vai ter até professor de yoga, gente, no dia, tanto para quem estiver no ao vivo quanto na gravação, opa, falei, deixei escapar, vai ser um momento muito bom que a gente vai ter junto e aí se você fizer a tua inscrição, você já está dentro, ok? Para você que já fez a inscrição da Mentoria Gera Vida e você fez a inscrição por outro valor, que você comprou na pré-inscrição e tal, fala com a Dani que ela vai te explicar como é que você se inscreve e quem já estava na Mentoria da Academia da FEC, vocês já estão assim, né? Vocês já estão, daqui a pouco, eu falei hoje, falei hoje para a Dani, daqui a pouco elas estão entrando no meu quarto, pegando minhas calcinhas, meus perfumes, já estão desse jeito. Certo, gente? Então, gratidão profunda que você nunca mais, jamais na sua vida se esqueça que você é uma pessoa única, especial, que você tem sim um chamado para você aqui que é só seu, você não veio aqui só para fazer número na Terra e mais, você veio aqui para deixar rastro, você veio aqui para deixar legado. Combinado, gente? Deixa eu ver. Só uma questão, tá? O grupo já está aberto e eu já estou colocando aqui o link do grupo de leitura lá no Telegram. É importante que vocês entrem nesse grupo também, tá, meninas? É muito importante porque o grupo de leitura, ele muda totalmente a visão e o conteúdo do que a gente vai estar colocando lá. Combinado, gente. Dani, se você quiser pode colocar até o PDF do nosso primeiro livro que eu vou dar o direcionamento lá no grupo de WhatsApp, mas pode colocar o PDF do livro lá no Telegram, qualquer coisa eu te passo, tá? Tá bom. Então, gente, seguinte, começou, foi dado start, mentoria gera vida e agora eu quero quem puder abre aí o rostinho de vocês que eu quero fazer uma foto que essa foto aqui vai ser lendária, tá? Você veio aqui nessa terra de maneira especial, você é única, você é absoluta, não tem ninguém no mundo que possa fazer o que você foi chamada pra fazer e você veio aqui pra deixar rastro, você veio aqui pra deixar legado e é isso que a gente vai ver durante essas cinco semanas. Cadê o rostinho de vocês, Regiane, Luana, Gabriele, Regina Gusmão, Débora, Ellen, Davidson, Luiz, Gabriele, cadê vocês aqui, cadê, 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 cadê a Regiane maravilhosa, nossa, que verde mais maravilhoso, olha, fez assim, parecia um pavãozão chegando assim, esse verdão lindo, cadê a Gabriele, cadê a Ellen, cadê a Regina, bora lá então, gente, a Dani, linda, a Dani de Blue, Blue Man Group, maravilhosa, então vamos lá, gente, um, dois, três, vamos fazer um sorrisão bem lindo, peraí, ah, não consegue abrir agora, não tem problema, Ellen, então peraí, pronto, deixa eu sair daqui, calma gente, calma, 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 agora sim, vai, um, dois, três, sorrisão lindo, e vou colocar lá no grupo já, e aí vocês vão ter essa primeira foto, peraí, só um pouquinho, deixa eu colocar lá, pronto, bem linda, bem maravilhosa, pra você que tá assistindo na gravação, se imagine aqui na foto junto com a gente, e corra, porque ainda dá tempo, se você não se inscreveu, pra mentoria gerar vida, conversa com a Dani aqui, a nossa big boss, ela já tá com o link aqui no, tanto no, na legenda, como no chat, tô mandando a foto pra vocês, a nossa foto lendária, maravilhosa, gratidão profunda, e agora a gente vai ter uma conversa, de direcionamento, lá no grupo de WhatsApp, eu vou mandar um áudio pra vocês, de direcionamento, e aí começou, gente, beijo grande, gratidão profunda, tchau, tchau, tchau.